Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado consideraram positivo o legado da Copa do Mundo para a capital gaúcha. O grande número de visitantes que vieram ao Rio Grande do Sul quase três vezes o que era esperado pelos organizadores, movimentou a economia e projetou o Estado como destino turístico. Uma Copa positiva para diversos segmentos no Rio Grande do Sul. Esta foi a avaliação feita por autoridades e conselheiros no último encontro da Câmara Temática formada para acompanhar a preparação do Estado para o evento. A Copa em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ela atraiu um número expressivo de turistas internacionais. Ela consolidou, melhor dizendo, essa capacidade de receptividade do povo gaúcho para o turismo e para grandes eventos. Os negócios das micro e pequenas empresas se dinamizaram neste período. Obras importantes foram concluídas e outras estão em curso. O Rio Grande do Sul recebeu 350 mil turistas na Copa. Inicialmente eram esperados 60 mil estrangeiros, mas vieram ao Estado 160 mil visitantes de 74 países. Além do número acima do previsto, o evento foi positivo por deixar um grande legado. O Centro Integrado de Comando e Controle foi considerado uma importante herança da Copa do Mundo para o Estado. Aqui, 32 órgãos de segurança pública atuaram durante o evento. E atualmente conta com mil câmeras de monitoramento que auxiliam no atendimento às ocorrências. Eu acho que é um aprendizado também, um legado imaterial importante dessa Copa, que é um legado de governança. Não se deixou que disputas partidárias pudessem contaminar o processo de preparação da Copa do Mundo. E ele foi levado adiante efetivamente como um projeto de Estado, do Estado brasileiro. No oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, foram deflagradas hoje duas operações para combater a atuação de empresas suspeitas de adulterar o leite. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em unidades industriais, residências e propriedades rurais em sete cidades. As operações mobilizaram 60 agentes que formaram uma força-tarefa composta por promotores, policiais civis e militares e auditores da Secretaria da Fazenda dos dois Estados. Entre as empresas suspeitas está a filial de laticínios Mondaí, em Vista Alegre. E segundo a investigação, iniciada em abril, era acrescentado no leite ureia contendo formol para mascarar a adição de água e de outros produtos. E as empresas investigadas em Santa Catarina estão localizadas nos municípios de Lajeado Grande, Ponte Serrada e Mondaí. E ainda não foi comprovado que os produtos foram comercializados ou consumidos no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde do Estado determinou a retirada do mercado dos pães das marcas Nutrela e Tradição produzidos por uma fábrica de gravataí. Conforme a Prefeitura do município, a medida foi tomada porque a empresa responsável pelos alimentos estava realizando obras perto da linha de produção, de uma das linhas de produção. E, no entanto, ainda de acordo com o Executivo, não há prova de contaminação. Devem ser recolhidos o pão de forma da marca Tradição, de 450 gramas, com data de validade de 26 de agosto. O pão de forma da marca Nutrela, de 500 gramas, também com data de validade de 26 de agosto. O pão de leite da marca Nutrela, de 500 gramas, com data de validade de 25 de agosto. O pão de manteiga da marca Nutrela, de 500 gramas, com data de validade de 25 de agosto. O pão de forma clássico da marca Nutrela, de 450 gramas, também com data de validade de 25 de agosto e o pão de forma da marca Tradição de 500 gramas com data de validade de 25 de agosto. Mais informações sobre os lotes retirados do mercado podem ser obtidas no site da Secretaria da Saúde no endereço www.saude.rs.gov.br E o Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado brasileiro a instituir um Conselho de Direitos Humanos o colegiado é composto por 34 integrantes. O Conselho Estadual de Direitos Humanos foi instalado no Salão Negrim do Pastoreio na ocasião foi dada posse aos 35 integrantes criado através da lei 14.481 de janeiro de 2014 o Conselho vai servir para implementar as políticas de Estado voltadas à área dos direitos humanos. A gente faz parte do sistema estadual de direitos humanos é o órgão máximo desse sistema. E o Conselho vai funcionar vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Justiça dos Direitos Humanos vinculado, digamos assim, administrativamente porque o Conselho tem a sua autonomia e a sua independência. E o funcionamento desse Conselho será muito importante para as políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul considerando que é o Conselho integrado por cinco representantes governamentais e por 12 representantes da sociedade gaúcha. Nesse sentido, a voz da sociedade estará presente. Novidades tecnológicas marcam a maior feira de supermercados do ConiSul é o que você vai assistir depois do intervalo.